RKA4JL – Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Quando falamos sobre órgãos endócrinos e glândulas endócrinas, vimos alguns exemplos de hormônios e seus locais de atuação, bem como alguns de seus efeitos. Eu imagino que deve ser fácil ficar com aquela imagem mental de que os hormônios são disparados e percorrem à vontade, aleatoriamente, todo o corpo. Mas hoje a gente vai melhorar esse aspecto, tudo bem? Porque, na realidade, tudo está muito bem orquestrado no nosso corpo, nada é aleatório. Uma das maneiras que o nosso corpo utiliza para controlar essa orquestra é por meio do metabolismo de excreção. Assim, para cada hormônio que atinge o seu receptor, outros biliares são arrastados e removidos pelo corpo. Uma dessas maneiras é através do fígado. O fígado metaboliza hormônios extras e transforma-os em bile, excretando a bile no sistema digestivo. Outra maneira é pelo rim, e nós temos um parzinho deles filtrando o sangue o tempo todo, removendo resíduos através da urina. Alguns hormônios são decompostos no sangue, então vão até os rins ou fígado. Às vezes, você pode até suar esses hormônios extras. Outra maneira de controlar as taxas hormonais são por meio de ciclos de feedback. E a maioria dos ciclos de feedback são o que consideramos de feedback negativo. E a ideia por trás dos ciclos de feedback negativo é que as condições resultantes da ação do hormônio irão suprimir novas liberações desses hormônios. Pode parecer confuso, mas eu juro que não é. Aqui nós temos o hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio, por exemplo, o hormônio liberador da tireoide, abreviado em TRH. E ele libera esse hormônio que vai descer aqui para a pituitária, que está desenhado bem aqui. E, em resposta a esse hormônio, a pituitária libera o hormônio estimulador da tireoide. E o TSH desce para a glândula tireoide, que está bem aqui. E a glândula tireoide libera seus hormônios T3, ou triodotironina e tiroxina. E esses hormônios da tireoide viajam por todo o corpo em busca de receptores para regular o metabolismo. Então, é aqui que fica interessante. Alguns desses receptores dos hormônios tireoideanos estão localizados justamente na pituitária e no hipotálamo. E quando os hormônios da tireoide alcançam a hipófise e o hipotálamo, eles sinalizam o hipotálamo e a glândula pituitária para parar de produzir seus hormônios. E esta é uma forma muito importante de controlar os níveis de hormônio tireoideano no corpo. Você até pode achar que isso não faz muito sentido, porque de certa forma se desligou a tireoide por meio do hipotálamo. Mas é apenas um reflexo de quão importante é o controle de feedback e quão importante é a concentração de hormônios no corpo. Mas isso é apenas para que você entenda que as concentrações de hormônio no nosso corpo não são aleatórias. A concentração é muito importante e é por isso que temos mecanismos de regulação. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima aula!